A UP TV está trazendo muito conteúdo para te deixar sempre bem informado. Está no ar, o UP informa. Governo Federal pode ter de jogar fora 6 milhões e 800 mil testes de Covid-19 perto da validade. São exames RT-PCR que estão no armazém do Governo Federal em Guarulhos e até hoje não foram distribuídos para a rede pública. O SUS aplicou 5 milhões deste tipo de teste. A vacina contra o coronavírus, SARS-CoV-2, produzida por uma parceria entre a Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca, apresenta eficácia de 90% com base em resultados preliminares de testes da fase 3. Foram realizados dois estudos usando dosagens diferentes. A rapper venenosa MC, que despontava na cena do hip-hop brasileiro, morreu neste domingo, aos 32 anos, vítima de insuficiência respiratória, que foi decorrente de complicações causadas pela asma. A informação da morte de venenosa foi confirmada no perfil oficial da artista em suas redes sociais. Obesidade pode agravar câncer de mama. Estudo feito por pesquisadores do ERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, identificou que pessoas obesas têm uma quantidade de vesículas eliminadas pelas células de gordura que, ao circularem na corrente sanguínea, podem levar a um processo inflamatório mais exacerbado ou o agravamento do câncer de mama. A Prefeitura de Americana vai comprar cinco equipamentos de inspeção visual remota para o combate à dengue e que vão permitir fiscalizar locais de difícil acesso. Esta é a primeira vez que o combate à dengue no município vai contar com este tipo de equipamento. Pesquisadores do Parque Arqueológico de Pompeia, no sul da Itália, encontraram dois corpos que foram petrificados na erupção do vulcão Vesúvio em 79 d.C. As escavações resultaram no descobrimento de dois homens, sendo um de 40 anos envolto em um manto de lã e seu jovem escravo. Em ambos os corpos é possível ver as dobras das roupas. Eles parecem adormecidos no chão, com as mãos ainda no peito e os dedos cruzados sobre a túnica. O Senai de Americana abriu vagas para dois cursos técnicos. São 13 oportunidades para eletroeletrônica e 23 para eletromecânica. Os cursos são gratuitos, mas o ingresso às turmas ocorre mediante processos seletivos. Os interessados têm até o dia 30 de novembro para realizar a inscrição pelo site sp.senai.br barra processo seletivo. A Pai de Santa Bárbara do Oeste está realizando mais uma edição de seu bazar. São muitas opções, desde roupas até artesanato e itens voltados ao Natal. O evento acontece até a próxima sexta-feira, sempre das nove da manhã às quatro da tarde. A PAN, Associação de Promoção e Assistência de Americana, está recebendo doações de brinquedos para o projeto Sacolinhas de Natal. O projeto de distribuição foi reformulado este ano devido à pandemia de Covid-19. A iniciativa pretende beneficiar 300 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A organizadora das doações, Eliana Zaidan Brasil, conversou com o Upinforma. Eliana, fala para a gente como vai ser o formato das sacolinhas este ano. Bom, este ano está sendo um ano atípico, né? Por causa da pandemia. Então, o Papai Noel vai ficar longe, numa rampa. As crianças vão passando e vão ganhando. E para não passar o Natal em branco, nós optamos de... Fizemos uma reunião e optamos de dar um brinquedo e uma caixa de bombom. Em vez de ser aquela sacolinha completa, que há 36 anos eu faço. Com calçado, com roupinha, material de higiene. Então, este ano nós simplificamos para ser mais rápida a entrega, né? Então, é só um brinquedo de acordo com a idade e o sexo da criança e uma caixa de bombom. E qual que é a expectativa? São quantas sacolinhas que vocês pretendem? Então, são 140 crianças que fazem parte da creche, né? Aí tem as do projeto, são mais crianças, mas eu acho que essas daí não entraram esse ano, que já compreendem mais, já entende, né? Então, aqui comigo tem 140 sacolinhas de criança de 0 a 4 anos. E as pessoas que quiserem colaborar, de que maneira podem chegar até você? Pode ligar para mim e eu indico, falo... Tudo isso eu estou fazendo via WhatsApp e Facebook. Eu fotografo a papeleta com a idade e o sexo da criança, que dá o presente, o brinquedinho de acordo com a criança, né? E aí eu mando o WhatsApp e aí quando eu ficar pronto, ou a creche vem buscar ou elas deixam aqui no meu prédio, que já sabem. Qual o telefone? É 3461-3033 e 99788-6662. O importante é fazer uma criança sorrir, né? Com certeza. Não passar em branco o Natal delas, tadinhas. Elas estão na maior expectativa que não vai passar em branco, entendeu? Então a gente fica assim. Feliz também, é um trabalho grande, mas vai dar certo, se Deus quiser. A caravana iluminada da Coca-Cola vai passar por americana nesta terça, dia 24. Apesar do cenário de pandemia, este ano a Coca ampliou as caravanas iluminadas para 48 cidades dos seis estados em que está presente. São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Porém, seguindo um rigoroso protocolo de prevenção à Covid-19. Para evitar aglomerações, as rotas e os horários não foram divulgados. O coral Santa Cecília de Limeira acaba de completar 32 anos de atividades. O nome vem da Santa Padroeira dos Músicos, que é celebrada em 22 de novembro. O coral foi criado no ano de 1988, na paróquia de São Benedito de Limeira. Seu fundador, Alexandre Aparecido Seregate, está até hoje à frente como regente. Lembre-se, fique sempre muito bem informado aqui na UP TV, no nosso UP Informa. Até mais, ótima semana. Bye, bye. Legenda Adriana Zanotto